Música Fala ai pessoal do canal Brands Everytime Eu vou hoje mostrar o que eu faço aqui em Brasília Hoje eu estou em Brasília porque ir de carro onde eu estou morando agora em Goiânia É fácil até de carro até Brasília 2 horas e meia por aí E eu estou agora na Catedral Por isso que eu não estou falando tão alto Não estou nem me filmando já Mas enfim Eu vou continuar filmando as coisas e é isso Falou Bonito aquela estátua ali Tudo bem bonito aqui Tinha visto aqui a última vez Eu vou filmar eles Sexy Muito bonito aqui Já tinha visto aqui vindo aqui uma vez Essa é a segunda Gosto bastante da cidade Esse cara aqui é bem religioso Religião salvante O que mais faz isso com uma igreja? Essa Olha o meu dedo Olha o meu dedo gente Sexy Very sexy Por que eu estou falando de sexy Nada a ver Geral de Brasília do lado de fora Eu não sei direito de dizer Eu acho que quem fez o design foi o Oscar Mayer Mas eu não me lembro agora se foi ele que fez Ou o design Minha família Gravei assim E você aí de vermelho? F*** que ai F*** que ai F*** que ai Acontece que eu apurei minhas informações aqui E tudo nessa desgraça de Brasília foi o Oscar Mayer Você comeu meus nuggets E virou a ponte lá Museu Sou bonito Eu tinha filmado antes de entrar no museu Mas eu do jeito jegue que eu sou Eu apaguei sem querer Porque eu estava vendo os vídeos É Eu falei que Nesse daí No vídeo que eu tinha gravado Eu falei sobre o MetServe Day cobrir todos os lugares do Brasil Que é uma puta exageração Ah eu falei palavrão Desculpa Porque é só o centro-oeste e sudeste mesmo Mas enfim Eu não sei mais o que eu estou filmando Qual o sentido da vida Quanto é um mais um Ó gente Foi ali ó Onde a gente viu o festival de homenagem a famílias E Também vemos a maior Uma das maiores bandeiras do mundo O processo de impeachment foi feito lá dentro E eu estou pertinho Assim Claro que Não está funcionando assim Mas aqui é muito bonito Como eu havia dito O Neymar também projetou isso Mas é que é muito bonito mesmo É muito pensado Estou aqui na frente agora Eu sei o que a gente vai fazer Quando eu souber eu volto para vocês Quem desceu de campanhotas ali F***** vampeta F***** vampeta Da bandeira brasileira também Jesus f***** christ Estamos em uma arte Menos glamourosa Da viagem Que ir para o shopping Almoçar Nossa Mas isso é tão original Você não vê ninguém fazendo isso Nunca Esse cara parece tão feliz Eu queria dar um biscoito para ele Ela está tão desconfiada também Coisa Não vou mostrar a marca Senão vai dar merda Olha isso Imagina se eu não estava Uma roupa de 7 mil reais São Três Playstation 4 Sei lá Se veste três Playstation 4 Sai na roupa Eu faria isso Com certeza É um investimento melhor em TV Cara que loucura Eu estar aqui depois de Pelo tempinho Depois da votação Realmente Pelo Pela Ivone Pelo Léo Fumaça Pelo Bens Pelo Pelo Glucagon E Arginal Eu voto sim Aqui é o seminado E vai rolar A segunda votação do impeachment Estou falando baixo Porque eu estou com vergonha O plenário do Senado Federal E que é o funcionário da limpeza Aqui do Senado Ele teve o primeiro trimestre dele Ele era aquele ano E chegou aqui muito animado Feliz, contente da vida Ele pegou o aspirador de pó E fez esse desenho da bandeira brasileira Os senadores chegaram Gostaram do trabalho Desde então pediu para ele Continuar a produzir Ele vem fazendo a decisão Desde 1998 Desde 2004 Ele está na catedral Ele está na direita E o congresso aqui A cúpula do Senado Ele tem que ser acostumado Mas é um foco Eu não sei vocês Mas eu estou curioso Para saber Quem? Quem? Vai O que o Romário vai mostrar Na próxima sessão Na próxima bola de ouro Opa, não, desculpa Bem que podia ser bola de ouro Mas a próxima sessão É no Senado Para votar Você vai rolar O processo de impeachment Esse daqui é o salão verde Muito bem, muito bem Muito bem Matheus Lispector 2016 Tu estava gravando isso? Estava Eu gravei Agora vai ir para a rede mundial Só que ninguém vai ver Porque o meu canal tem 200 inscritos Mas Bem Isso é só um detalhe Oi gente Já voltei para casa Eu A última vez que eu gravei foi Já A gente ainda estava no congresso Depois a gente foi para o Memorial Jatacá Só que eu não filmei nada lá não Mas eu estou de volta em Goiânia Então se você gostou do vídeo Deixa seu like Seu favorito Compartilhe E o resto O resto é Ah Só as redes sociais aí É nois Coraçãozinho Para vocês Seus lindos